Segue lá na Twitch, o link tá aí na descrição. E se a gente não ir agora e esperar um pouco, velho? Ai, vai pegando um charme. Bora, bora. 35, que pouco é isso? Abre. Abre, abre. Coincionado. Sai da foda, sai da foda. Mas esse cara foda. Ai, você pegou um Cypher, mano. Amassou, velho. Ajuda alguém? Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Quase olhe por aqui, velho. Tem, tem bug agora. Boa, cara. Vai tarma pro capa. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Me passa todas as calças, não tô de preguiça não, passa tudo mano. Posso alcançar a bomba, você clutchou? Calma, clutchou, mano. Tá meio já. Dois meios, dois meios. Vai lá, vai lá, não tem... Não, não. Só tem tu não, viado, se tu não pegou a bomba aí, fudeu. Ajuda lá, o maluco foi parar com a bomba. Ah, tá lá, dá aqui. Tô matando o Sucker. Tô ouvindo eles, né. A câmera dele! Ai, na moral, vocês são... Batei ele. Vergueram a porta. Espectrum. Porra. Que que é isso? Sangue? Maguei. Não aguém. Tch, de carriar dao. Tec, de carriar dao. Tec, de um ponto de marco. Fala. Tch, ganho. Tch, ganhozinho. Tch, ganhozinho. mano vai se fuder, você é muito bom com isso você é tipo insano, você é o melhor Filipe do mundo pra bagagem eu acho que nem se você tivesse de Sky se eu consegui fazer uma coisa dessa eu me segou todas as vezes, em todos os bancos eu tava fechado, eu tava fechado, mas eu me segou fechado eu não vou mano, eu vou tomar no seu Filipe nunca mais fica Filipe nessa porra então eu tô com todas as minhas E tá aqui na vez, tá vendo. Pra dar uma mesa aqui. É ele! Vamos! Pronto, tá não fechado, galera. Tem que ver o mercado, galera, mercado. Reira marcada. 80 run, né? A carreira não tá aí. Um CT e um aí, ó. Vamos! Gostei do seu play, viu? Agora, spot aí o... Tem dois aqui no meio. Dois meios, dois meios. Morri, morri, morri. O cara é o rei da desert AK. O cara! Pegaram aí. Passarela, ó. É o último passarão, né? Doa. Ele abre. Peguei aqui, Jai. Peguei aqui, Jai. Peguei aqui, Jai. Vou bangar, Jai. Banguei. Ele droppou a Vandal e droppou tudo. Pega ela. Ele droppou sem ela. Pega essa arma só, mano. Peguei a Spike. Ele droppou a Vandal, droppou a Classic. Daí ele droppou a Spike em cima. Ele droppou a Spike em cima. Ele foi pegar e pegou a Spike. E aí você deu TP. E aí quando ele pegou a Spike. O cara tá com ela, rapaziada. Toma! 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 sanitation no site, karas. E aí! Toma! Forma! Ficou, cara morreu! Que o jai hate Varanda Morre. Erik, flavors lancas? No into time. Na base de Armour. Caial, pera normal! Ah tá quando? Um ultimo é pronto! Ah! 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 Tchau, tchau.